Físico Turismo E isso para mim é muito vitorioso Eu estou muito feliz por essa vitória Foi merecida Com certeza, merecida mesmo A gente vem vendo a sua trajetória Nesse esporte Que é um esporte batalhador de guerreiros E que bom que você foi campeã Quais são os seus novos objetivos Nesse esporte? Agora é continuar a preparação E pensar no brasileiro Que está bem aí na porta Que bom, é mais uma paraense Que vai lá para fora representar O nosso estado do Pará Muito obrigada Gisele Saraiva Obrigada 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 Obrigada